Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu, a Romy e todos os lixinhos da capoeira, nesse dia de hoje tão especial para prestar uma homenagem às mamães, não é Romy? Então, hoje estamos aqui para homenagear as madres, que são tão especiais, aí estamos, eu, o Vini e todos os animalitos da selva. Isso aí, então a gente vai deixar aqui uma música para toda a comunidade da capoeira, para todas as mães capoeiristas e não capoeiristas, expressando aqui toda a nossa gratidão e todo o nosso amor. Então, vamos lá! É o seguinte, o refrão é assim, ó... E mamãe, hoje eu quero lhe dizer o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de você. E mamãe, e mamãe, hoje eu quero lhe dizer o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de você. Durante nove meses, você me carregou dentro da sua barriga, com carinho e alto. E mamãe, e mamãe, hoje eu quero lhe dizer o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de você. Eu te amo, mamãe, e mamãe, e mamãe, hoje eu quero lhe dizer o quanto eu gosto de você. Durante nove meses, eu te amo, o quanto eu te amo, o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de você. Durante nove meses, eu te amo, o quanto 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 eu gosto de você. Durante nove meses, eu te amo, o quanto eu gosto de você. Durante nove meses, eu te amo, o quanto eu gosto de você. Durante nove meses, eu te amo, o quanto eu gosto de você. Durante nove meses, eu te amo, o quanto eu gosto de você. Durante nove meses, eu te amo, o quanto eu gosto de você. Durante nove meses, eu te amo, o quanto eu gosto de você. Durante nove meses, eu te amo, o quanto eu gosto de você. Ae pessoal, valeu! Obrigado, feliz dia das mães! Parabéns a todas as mamães! Obrigada, felicidades a todas as mães! E mais que nada, por ali as mães! É isso aí, um abraço, até mais!